Oi, Janjão, bom dia. Como tá a comidinha aí? Tá gostosa hoje? Hoje é aniversário da tia. É, a mãe da Mel. É. Então, vamos cantar parabéns pra ela, né? Você precisa estar bem alimentadinho pra gente cantar esses parabéns aí. É, bichão. Vamos dar um zoom nessa boquinha. Mostra a língua. Isso. Essa linguinha é pro papai. Ai, que lindinho, bonitinho. Ai, que coisinha. Tá de barriguinha cheia hoje. Hoje vai ficar de barriguinha cheia. Depois o papai vai pôr mais comidinha pra você, viu? Mostrar você pro... Filipe, pro Giovanni e pro André. Falar, olha o que meu avô criava lá no sítio. Olha que legal. Só que quando eles crescerem, esse aqui já tá do tamanho de um jacaré. Vamos comer tudo aí. Não tô aqui pra perder tempo. Oi, meu Deus do céu. Xixi só aí fora, hein? 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 Obrigado.